Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal, onde estamos aqui com o nosso personagem. Tô de equipadão aqui nessa localização que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tô mostrando bem certinho aqui pra vocês depois virem procurar e tirar as suas dúvidas, tá? É o seguinte galera, isso aqui foi dica de um inscrito. O inscrito falou pra mim, Metralha, um ótimo conteúdo pra mostrar no canal. Então eu resolvi tá trazendo, cara. Próximo da Torre Azul, tá? Vocês vindo nessa localização, vocês vão tá achando esta entrada aqui, que eu achei bem curiosa. Aonde você já entrando aqui logo de cara... Deixa eu acender a tocha pra vocês verem melhor. Olha só. Parece uma adaga, é isso? No chão? Sei lá. É um machado, cara. Não sei se dá pra pegar ele. Dá pra pegar? Não, não vai dar pra pegar esse machado. Não, não dá. Mas tem um cara morto aqui. Vocês estão vendo? Ele já tá em decomposição. Com a roupa de couro, né? Tentou se arrastar. Ele tentou sair da cela aqui. Mas pegaram ele antes que ele conseguisse sair para a liberdade. Aqui representa bem uma sala de tortura, galera. Uma sala de detenção, prisão. Aonde aqui ficava o nosso amigo Carrasco. Aqui olhando o mapa. Dá uma olhada aí, cara. Tem todo o mapa aqui. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Tem um... Como eu disse pra vocês, ó. Tinha um cara preso aqui. Onde eles faziam as suas torturas aqui, né? Pra tentar arrancar alguma coisa e algumas celas. Aqui. Ó. Tem um que ficou no cantinho lá, ó. E pelo que entrou aqui, galera, não foi uma coisa muito boa. Porque é o jeito que ele tá com medo lá no canto lá, ó. E esse daqui, ó. Desesperado. Foi todo atacado. E aqui também esse outro. Tem um local pra subir ali, mas tá tampado ali. Não, não tem. Temos alguns loots iniciais ali, eu acho. Eu vou tá pegando machado aqui agora. Mas lembrando, galera, que essa localização aqui... É bem interessante pra tá vindo. Deixa eu ver aqui se é loot inicial. Ó, é loot inicial, ó. Como assim loot inicial, galera? Isso aqui são loots. Pra vocês estarem pegando... Ele tem bastante aí no mapa. E se vocês correrem no mapa, tem bastante. Ele dá bastante item. Vou mostrar pra vocês o que ele dá, tá? Ó, ele dá bastante machado, pike. Ele dá... Aqui, ó. O escudo primitivo. Ele dá também aqui, ó. Bastante, ó. Lança. Dá arco. Dá bastante, ó. Tem tudo aqui, ó. A pike ele dá também de metal. Quer dizer, tem bastante item. Ela dá até, ó. O facão, cara. A espada, cara. Então, quer dizer, automaticamente isso daqui dá pra vocês estarem utilizando de boa, tá? Pra vocês estarem conseguindo fazer os seus loots aqui e tal. Tem aqui, ó. Uma passagem que você indo pra esse lado aqui, galera. Deixa eu passar aqui, ó. Pra vocês verem. Deixa eu tirar esse metal daqui da frente. Opa. Deixa eu ver se não tem lugar pra mim cair aqui, ó. Se vocês subirem aqui, ó. Opa. Vai ter mais uma escadaria aqui bem bacana. Aonde tem aqui, ó. Algumas ruínas, tá? Eu catei alguns loots iniciais aqui que tinha aqui. Mas tem mais alguns aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Mais um loot inicial aqui. Tá? Então isso daí é bom vocês estarem pegando esse loot inicial. Você que tá começando o jogo, né? Isso daí vai te ajudar muito a conseguir... Basicamente, como que eu posso dizer, machado, paika. Essas coisas que são necessárias pra começar o jogo, tá? Então vale a pena lembrar que isso aqui é uma localização. Dica de um inscrito. Metralha. É um ótimo vídeo pra fazer. Então tamo aí. Valeu. Eu só não me lembro o nome dele que deu a dica. Mas muito obrigado mesmo pela dica. Espero aí que a gente descubra o que é esse mistério, cara. Porque, queira ou não, isso aqui é um mistério do Ark aí que está disponível aí pra gente estar descobrindo o que que é. Então estamos aqui nas Catatumbas aqui, ó. Local bem complicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favoritos, inscreve no canal de Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês.